Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alexandre de Godói e quero mostrar pra você como é o nosso estúdio. Aqui está a Tati Ferry, preparada para uma gravação de um novo vídeo para o canal dela, né? O canal Revelando Amor, onde ela fala sobre amor. Todos os tipos de assuntos. Aqui nós estamos no nosso estúdio. Pode ver que todas as paredes são espumadas para não dar eco. Aqui é onde nós fazemos a transmissão do programa Descobrindo a Vida com Alexandre de Godói e Tati Ferry. Temos aqui alguns equipamentos de lapela. E eu quero convidar você a se inscrever no canal da Tati. O canal Revelando Amor. E tá preparada com uma mensagem quentinha, quentinha para mostrar. Ó, gente, você quer ver? Entra na descrição desse vídeo e se inscreva no canal dela que a mensagem é linda. Hoje de manhã ela me contou uma mensagem linda que ela visualizou, acho que no Google. E ela achou que chamou muita atenção. Eu falei, nossa, dá para você usar essa mensagem como a referência para você ensinar os pais como educar seus filhos. Ih, contei o que ela vai falar, o que ela vai... Olha, é muito bom. Tati, chama seus fãs. Oi, gente, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, pois lá é um canal, o nome já diz, né, Revelando Amor. Então, lá sempre estará cheio de mensagens onde nós podemos despertar esse revelar o amor. O que é isso, o porquê disso e como isso pode me ajudar em algum estado da minha vida. Muito legal, Tati. Gostei da mensagem, gostei do convite que você fez aos seus novos fãs, né? Seus novos inscritos, né? Verdade. Legal. E aí, Tati, vai começar? Vamos. Tá preparada? Vamos. Então, vamos lá. Então, gente, eu quero convidar vocês também para o meu canal de viagens, canal de... O Venha Comigo. O canal Venha Comigo é um canal que... Onde eu estou, você pode se interter comigo. Também ouvir uma mensagem, uma viagem, uma cozinha, aprender a cozinhar, alguma coisa assim. É tudo o que é entretenimento, ensinamentos. É um canal totalmente eclético para vários tipos de vídeos. Viagens, cozinha, amizades, finais de semana, etc. Mais ou menos isso. Se inscreva em todos os meus canais. Descobrindo a Vida, TV Descobrindo a Vida e também Venha Comigo. E o canal da Tati Ferwer, né? Revelando o Amor. A Vida e a Vida, TV Descobrindo a Vida e o YouTube Descobrindo a Vida e a Vida e os trabalhos.